E será que dessa vez o cumprido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de valer? Cometo não descer mais forte, não chegar em casa tarde, dar com tudo no meu auge, sim. Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim. Dizem que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim. Se você disser que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. DJ Vitor Bate, forte. E será que dessa vez o cumprido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de valer? Cometo não descer mais forte, não chegar em casa tarde, dar com tudo no meu auge, sim. Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim. Dizem que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim. Dizem que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. E dizem que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. Se você disser que tá afim, eu vou te jurar, amor sem fim. Dizem que rasparengueiro não se apaixona, mas no meu coração cê tá ganhado das horas. DJ Vitor Bate, forte. E será que dessa vez o cumprido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de valer? E será que dessa vez o cumprido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de valer? E será que dessa vez o cumprido vai acertar e fazer eu trocar minha rotina de valer?